E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um review aqui dessa serra circular da Bosch, modelo GKS 150 É uma serra de 1500 watts, por isso que tem esse nome 150 Eu gostaria de começar a agradecer a minha esposa que me deu essa serra de presente Embora a gente já seja casado, ela continua me dando presentes e eu também presentei ela no dia dos namorados Muito obrigado Bianca por todo o seu companheirismo e carinho ao longo desses anos que a gente está junto Vocês podem ver que ela vem com esse manual de instruções bem completo, cheio de fotinha, figurinha Explicando como que faz o encaixe e organiza as peças Vem também com essa pecinha aí que é para você adaptar um aspirador de pó e conseguir aspirar todo o pó E diminuir bastante a sujeira aí na sua oficina sem precisar fazer gambiarra nem nada Igualmente a serra mármore, mais conhecida como maquita, ela também vem com essa chavinha aí para você realizar o aperto do disco Vem com esse disco aí, um disco muito bom e um disco bem parrudo inclusive Para você realizar os cortes de madeira aí assim que você compra a serra Ela custou 600 reais aqui na região de Campinas em junho de 2023 Deixa eu começar guardando essa chavinha aqui que eu sei que eu vou acabar perdendo ela Então pessoal, essa daqui é a nossa serra, uma serra da Bosch modelo GKS 150 Uma serra de extrema qualidade, a gente nota a robustez dela aqui no cabo, na envergadura O botão também é de qualidade O corpo dela ali onde você coloca o disco é todo em alumínio Com exceção é claro da base, tem que ser de metal Porque senão a gente não teria uma durabilidade tão grande Eu não quero falar muito sobre a serra, eu quero mostrar para vocês A qualidade dela na hora de realizar os cortes Eu só queria dar um adendo antes da gente começar a cortar Que nesse momento que vocês estão vendo eu trabalhar aqui É a primeira vez na minha vida que eu faço um corte com a serra circular Eu nunca tinha utilizado antes, então vai ter alguns erros aí Vai ter algumas coisas que eu estou fazendo de errado E que vocês podem me ajudar inclusive nos comentários aí deixando as dicas de vocês, beleza? Então chega de conversa e vamos realizar aqui uns cortes Que eu também estou doido para poder ligar essa bicha aqui Bom, nessa hora vocês estão vendo aí o primeiro corte que eu fiz com essa ferramenta E vocês podem ver aí que é muito fácil seguir uma linha Na verdade não dá para ver muito bem no vídeo Mas tem uma linha ali que eu fiz com um canetão E vocês conseguem ver ali que sai bem reto Mesmo sem nenhuma experiência e sem nenhuma base Para poder guiar o corte Inclusive nesse momento eu quase corto o fio com a própria serra Isso é vergonhoso, mas enfim, é a realidade Bom pessoal, aqui vocês conseguem ver o padrão do corte Está vendo que está um corte bem lisinho, bem reto Vocês conseguem ver até essa lateral aqui Onde tem uma fitinha que não desbeiçou essa fitinha E aqui embaixo é esse pedaço que eu estou mostrando É onde eu cortei com o tico-tico Porque é uma madeira de, como vocês podem ver aí Quase 6 centímetros de espessura Eu não sei se eu regulei corretamente ou não a máquina Mas aí ela não cortou a espessura total Então por aí dei o acabamento com a tico-tico Aqui vocês conseguem ver na lateral dela Onde tem essa, tipo uma fórmica, está vendo? No acabamento E não chegou a arrancar ou trincar Aí lascar, a palavra certa Essa fórmica aí na lateral Então dá para ver que mesmo sendo um discão robusto e ignorante Ele não deixa muitas lascas E dá para você fazer alguns cortes bem precisos com ele Então é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Por favor deixe seu like Se tiver alguma dúvida a respeito dessa máquina E se eu puder te ajudar também, é claro Eu tenho o prazer de ajudar todos vocês E responder todas as perguntas Eu vou deixar aí mais alguns vídeos aí De eu realizando alguns cortes E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, até mais E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau